Meu irmão, assim, tu entra no show, né? Tu já metes aqui, uuuuuh! É, mas ó, tem que aquecer, né? Tem toda uma técnica. Eu não acordo a oitava maravilha do mundo. Não é assim. Como é que tu descobriu assim que você, por exemplo, você quando chorou, você nasceu, né? Todo mundo nasce, faz... Você glu-glu, né? Eu fiz glu-glu. Eu fiz glu-glu, glu-glu, glu-glu. Quando você nasceu, qual foi o teu choro? Faz o teu choro aí, meu. Não, eu vou te contar uma história interessante de nascer, porque é o seguinte, quando eu era... Eu tenho três irmãs e meu pai tinha toda a expectativa... Por isso que eu me chamo Edson, porque eu seria o novo Pelé. Eu fui uma homenagem ao Pelé. Ele queria que eu... É bom, esse não é o Edson Aranjo Assineto. Ele queria que eu jogasse futebol. E aí, eu tentando agradar meu pai, né? Eu não sabia suviar, como os meninos faziam na rua. E era a única coisa que eu falei, eu tenho que fazer isso pra me sentir da turma, né? E é difícil suviar. E eu fazia com a voz. Fazia com a voz? Quando a pessoa sabe o que eu tava fazendo com a Cris, só pra dar o truque, eu fazia... Eu dava aquele agulho que nem consigo dar mais, né? Não, mas era muito mais... Era uma subida. E não tinha testosterona naquela época. Oi, Sérgio. Oi, o que é isso? É meu novo talento, pô. Glú, 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 glú. E foi ser glú, glú. Glú, glú. Que isso, velho. Ele cantou até glú, glú, Sérgio. Porra. Eu falei que ele cantava glú, glú. Amor, ele vendeu um milhão, já mais de um milhão com glú, glú. O povo era surdo. Respeito a esse glú, glú. O povo era surdo. Ele meteu um... Tem um coro, né? Quem fez o coro foi a... Eu lembro desse. A falecida Silvinha, aquela esposa do Eduardo... Os melhores vocais do Brasil. Silvinha, né? Ela é a vocal do vem, 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 glú, glú. Vem, meu amor, vem fazer glú, glú. Vem, meu amor, vem fazer glú, glú. É, Sérgio. Porque não tinha o Edson Cordeiro. Aí era Silvinha. Rabel, tu vai ficar vudo hoje. Eu não tinha o Edson Cordeiro.